Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, porque o vídeo de hoje tá muito bom, tá muito, muito, muito bom porque é Dani na cozinha, eu adoro trazer pra vocês Dani na cozinha e eu só não tô na cozinha mesmo, essa é a realidade mas ó, eu fiz uma receita pra vocês muito boa, a última receita, não pulem o vídeo, assistam até o final, tá bom? porque eu fiz um macarrão com espaguete, mostrei pra vocês todos os ingredientes que eu coloco como que eu gosto de fazer o meu camarão com espaguete, né? Hum, gente, é muito bom, inclusive eu vou fazer mais vezes, porque é uma das minhas comidas favoritas quando eu faço aqui em casa então, sem mais delongas, ô, nossa, gente, eu tremi tudo aqui, meu cérebro acho que é bom bora começar o vídeo, espero muito que vocês gostem como lembra minha infância? lembra muito minha infância, minha mãe vendia sorvete, a gente sempre fazia isso quando sobrava gelo seco queimava tanto a nossa mão, quando a gente ficava brincando assim, ó bom, pessoal, estou aqui na lagoneiria, vou lavar roupa eu vou lavar roupa agora à noite, então eu já vou começar jogando aqui minhas roupas, gente porque eu queria deixar pra lavar amanhã, mas sabe o que eu pensei? amanhã não aí eu pensei, por que não lavar hoje? por que não fazer hoje que eu posso? não, por que não fazer amanhã? não, por que? ai, como se diz? tá na sua loja não deixe pra amanhã, o que você pode fazer hoje então eu vou lavar essas roupas que eu tenho pra lavar aqui, ó roupa suja né, que eu tenho não tem muita não, é pouca mas, ai amanhã fica fácil pra lavar se você quiser, tipo, lavar um cobertor é mais fácil, é mais fácil, mas essas roupas que são as roupas que eu uso pra trabalhar na segunda-feira e meu esposo também, né, porque já começa a rotina dia de lavoura então, vou lavar hoje mesmo mas eu ia deixar pra amanhã, só que não vou lavar hoje porque eu sempre coloquei no meu cronograma que domingo é o dia de lavar roupa porém, como eu tô assistindo novela vai dar pra eu assistir novela e lavar roupa é, não sei se vocês sabem, mas aqui eu pago, né, pra lavar roupa então eu vou colocar um dólar e vinte e cinco tá bom, ó um dólar e vinte e cinco centavos deixa eu colocar pra uma média de cinco centavos aí agora, gente, rolinho aqui, ó, com sabão um copo, né antes eu colocava mais, mas tá tudo tão caro que eu nem vou exagerar não tem água, por isso que eu tô colocando aqui vocês me deram essa dica vocês falaram que vem daí é muito perigoso você colocar a mão quando tá assim, né aí eu coloco aqui, vou esperar um pouquinho aí quando encher, eu coloco doze minutos e vou ficar na casa assistindo novela eu tenho um almoço ainda pra lavar ai, ai vida de dor de casa é um serviço que nunca acaba, né a gente sempre tá, tá, tá pra dormir e outra coisa eu comecei a academia, eu até queria falar com vocês sobre isso que eu comecei a academia tô gostando muito, eu tô no pôr um ano pra vocês eu vou lá na academia porque eu tive que fazer um podcast eu tive que ir super focada e deu uma vez que eu também montei focada com meus cremos, né eu gosto muito de fazer vinho livre um pouquinho de peso eu uso algumas máquinas ou outras mas é isso, sabe agora eu vou esperar bom pessoal, coloquei aqui o tempo de 13 minutos tô, é, 13 minutos e agora eu tô lá pra casa vou levar meu sabão, que já acabei e vou esperar esse tempo pra depois vir aqui pra colocar o amaciante eu sempre coloco o amaciante porque eu gosto de sentir o cheirinho gostoso, sabe vou tocar um pouquinho também então é isso, bora lá em casa pessoal, eu tô aqui fazendo o jantar peraí, vou pegar aqui o pauter fazendo aqui o jantar fazendo linguiça frita eu cortei cebola, pimentão tomate, vai ter alho também que eu vou cortar já já aí aqui tem chuchu e beterraba uh, tá quente e aqui tem uma batata, gente ela tá inteira porque eu vou terminar de acabar eu não vou colocar sal, não vou temperar com nada no final eu já comi assim mesmo sem sal, sem nada deu vontade de comer assim aí eu vou colocar no forno pra assar só um pouquinho, sabe ela já tá quase pronta que é a linguiça que meu esposo trouxe do trabalho dele mas é que o jantar rapidinho tem de uma galinha só pra tirar o cheiro da cebola vamos ver aqui a linguiça gente, olha que delícia conta em português agora que eu vou desligar já já ah, já acabou, né gente, eu vou assar as batatas assim mesmo sem colocar sal, tempero, nada a única coisa que eu fiz aqui foi passar um pouquinho de óleo com pincel a única coisa que eu vou colocar no forno agora coloquei tomate agora eu vou colocar linguiça calabresa vai ficar mais gostosa ainda, né e o alho vai ser por último e um pouquinho do meu tomate do molho de tomate que eu fiz natural gente, ficou pronto, ó ficou assim a linguiça com linguiça calabresa bacon tomate, alho a refeição ficou assim não tá com uma cara tão bonita mas é verdade mas o importante é que tem muita nutriente funcional mas eu posso a gente falou que a cara não tá bonita e eu concordo a cara de você é muito chata sabe tô forte, viu agora eu vou limpar aqui tô assistindo o Big Brother né, tô assistindo o Gishon na verdade agora eu vou lavar a louça guardar essa guardar essa comidinha a tavelinha ainda tá ligada vou dar uma limpadinha aqui na cozinha que tá sujinha vou fazer isso rapidinho você até me espantou, sabe eu vou fazer isso Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Aí eu venho com um pouquinho de água E aí E aí Uma colher, uma colher de sopa, uma colher de sopa de extrato de tomate Eu não quero que eu não tem pinga, eu não é só Eu não quero que fique com muito gosto de molho de tomate, sabe? E aí Pessoal, eu coloquei um pouco de mortions, cogumelo Agora eu vou fritar meu alho Pessoal, agora eu vou colocar um pouco de alecrim Compramos um Traded Joe's Bastante, porque eu quero bastante sabor de alecrim Pra dar um saborzinho a mais Eu vou colocar um pouquinho de orégano, ó Vou colocar com a mão mesmo Porque eu acho que orégano fica gostoso na comida Antes eu não colocava Mas eu tô começando a gostar do saborzinho do orégano Essa panela é maravilhosa pra cozinhar Sério, super recomendo que vocês comprem Se vocês puderem Pessoal, agora eu vou colocar um limão É opcional, gente Eu mesmo gosto do sabor do limão Dá esse sabor cítrico, sabe? Que dá Inclusive eu tenho uma receita pra fazer Que eu quero fazer logo, em breve Essa receita Então ó, um limão Aí eu vou misturar E eu vou experimentar Porque é importante você ter a sua colherzinha Pequenininha pra você experimentar, tá bom? Porque se você não prova a comida Você não sabe se tá boa Aí você precisa saber como que tá de sal Inclusive eu vou lavar porque Então ó, uma colher limpinha Vou pegar a minha que eu tava usando mesmo Só que passei uma aguinha E vou experimentar Gente, não é por nada não Mas o orégano dá um sabor a mais, não dá? Agora só pra dar um saborzinho amanteigado Que eu tô sentindo falta Sei que eu coloquei no início Mas assim, não tô mais sentindo sabor E eu gosto Eu particularmente gosto de sentir o sabor da manteiga Um sabor mais amanteigado Então eu vou pegar aqui uma fatia fina de manteiga E jogo Bem fininha, tá vendo? Isso vai dar uma beleza Então eu piquei aqui cebolinha verde e coentro E agora eu vou triturar o meu alho Triturar não, gente Eu vou amassar no amassador de alho Sabe desse que vocês têm em casa? Se você não tem em casa É baratinho, tá bom? Você vê que eu ganhei da minha sogra em 2016 No Natal de 2016 Então ó, aqui eu coloco o alho Eu coloco ele agora Porque eu vou jogar o macarrão já já Por que que eu coloco sempre por último os verdinhos? Porque ele dá um saborzinho mais gostoso Se você colocar Ele vai murchar muito rápido E você nem vai sentir Tipo, é bem pouco, sabe? Então os verdinhos coloca por último mesmo Tá bom? Isso é pra quem não sabe cozinhar Porque todo mundo sabe disso, né? Estou falando porque não tenho nada pra falar Mas ó, fica uma delícia de bom Esse meu amassador de alho Ele já é velhinho Sabe? Ele é bem velhinho, gente Então é que ele é de 2016 Tem uns mais modernos De lançamento agora, sabe? Eu falo moderno aqui Tipo, uns bem atuais, né? Aí aqui caem umas pelinhas, ó Essas pelinhas aqui eu tiro pra deixar aqui Amasso porque eu amasso ela de novo E aí talvez ela sai mais Eu tô ouvindo o podcast Já vou lavar isso, pera aí Aí aqui eu venho com a cebolinha Cebolinha verde E com coentro Parece que é muito, gente Mas não é muito não, tá bom? Aí eu misturo, né? Tá ligado pra todo Vou colocar mais um pouquinho de água Vou experimentar E agora eu venho com o meu espaguete Eu optei pelo espaguete Porque ele e o pênis são os meus favoritos Mas só tem um pouquinho do pênis Eu usei esse Eu vou misturar aqui, galera, tá bom? Pessoal, então ficou assim o espaguete, ó E espero que esteja bom O molho tá bom, gente Mas não tem como não ficar bom Tá bem temperado Tá muito gostoso Se você gosta dos ingredientes também, então É só misturar bem Agora eu vou dar uma lavadinha nisso Rapidinho E aí E aí E aí Bom, pessoal, e ficou assim o meu jantar Paguete com camarão E fiz uma saladinha Com esse temperinho Que é um clássico de azeite e vinagre Uma delícia, recomendo Então é isso Bom, meus amores O vídeo chegou ao fim Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixa um like pra mim também Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificação Que é pra você receber todas as notificações aqui no canal Vou ficando por aqui Desculpa não ter postado o vídeo domingo E também basclei na quinta-feira Eu tava corrida, né Na semana passada Na quinta Eu postei na sexta E no domingo, gente Foi feriado Eu falei, sabe uma coisa Eu não vou curtir feriado Só eu e meu esposo A família do meu esposo Os tios ficaram Um dos tios ficou doente Então a gente acabou Não fazendo nada Na nossa Páscoa Então a gente foi passear Curtiu o domingão Foi maravilhoso Então Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Big beijo Batom burrado Buggy buggy bye bye Fui BOOM 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 E aí